Sabe onde que ela tá? Aqui na montanha. Olha o tamanho da montanha que ele escalou. Sozinho, o príncipezinho. Como é que ele vai escalar se ele é pequeno? Pois é, ele foi indo passinho em passinho até chegar lá no topo. Ah, foi aqui, ó. É, isso, ele começou aqui do comecinho e foi até lá em cima. Olha o peixoto. Poxa, Léo, você me deixou sozinho lá no sofá, sem nenhum amizinho. Não, deixei não, deixei você no barco. Ah, ele deixou o peixoto no barco, olha que coisa. Então você me leva pra ver a árvore de Natal? Aham. Eu tô muito curioso. Tá bom, eu vou te levar, né? Obrigada. Fazer o quê? Isso, fazer o quê? Fazer o quê? Ai, Luísa, para. O que foi? Você não quer? O que foi que tá todo mundo lá embaixo? E o que tem? O que tem que daqui a pouco vão bater aqui perguntando pela gente. Ah, aí a gente deixa perguntar, a gente deixa ouvir, a gente deixa tudo. Te amo, sabia? Sabia. Eu geralmente causo isso mesmo nas pessoas. Ah, convencida. Então tá, né? Eu vou tomar meu banho, já que tem gente esperando. Ah, 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 ah. Não vai não. Aham? Não. Tá achando que vai me deixar assim, vai ficar por isso mesmo? Aham. Eu também causo isso nas pessoas. Aham. Ué, vai ficar aí me espionando? Tá achando que vai me deixar pegando fogo e vai ficar por isso mesmo? Claro que não. Tá achando que vai me deixar pegando fogo e vai ficar por isso mesmo? Tá achando que vai me deixar pegando fogo e vai ficar por isso mesmo? Tá achando que vai me deixar pegando fogo e vai ficar por isso mesmo? Tchau. Tchau. E aí 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 Amém. 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 Quer provar? Quem quer presente? Vamos lá! Ei, ei, cuidado vocês! Ai, sempre assim, né? Se juntam, ficam terríveis! É daí pra mais, tá? Mas vem cá, que horas a gente vai poder comer a seca? Eu tô morrendo de fome! Como assim? Depois da meia-noite, né? Lógico! Luísa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, um buraco! Duda, Duda! Parou, drama! Aqui ó, tem azeitona, tem queijo, tem salame que você gosta, vai se enganando aí, pelo amor de Deus! Aí, Igor, faz o seguinte, vai logo lá na cozinha e vê se o peru pitou pra acabar com isso daí, né? Sabe o que deve ter pitado? Eu não vi mesmo! Veja que eu vou! Tem certeza? Ai, meu Deus! De peru eu entendo! Ai, meu Deus! Ó, mas se esse peru não tiver pronto, a gente vai comer ele do jeito que tiver, hein? Eu apoio! Super apoiado, gente! Tá esperando alguém, amor? Não! Acho que eu vou lá ver... Deixa que eu vou! Vou te ficar! Pai! Mãe! Surpresa! Filha! Pai! A gente não tava esperando vocês! A gente resolveu fazer uma surpresa, minha filha! Sua mãe insistiu! E o que você tá fazendo aqui? Será que eu não posso vir desejar Feliz Natal pra minha família? Tchau! 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 Tchau!